Tu bastas tudo quanto tu aches, encher o quarto filho. Pois, quando cansa o portão, e não lembra-te. E agora estás-te de nada, sem bem tempo. Só para gravar-te, a senhora. Vou falar-lhe a minha amiga que fica lá. Oh, oh, cheguei-me. Oh, oh, e te desiste. Vamos ter barilho ou não? Da lá. Não, podemos ser felizes, por exemplo, na tradição. Não, não, não. Já ia a montar e duas. Tem gente na verdade-me óculos. E eu só tenho uns sapatos que precisam mesmo. Se tu não me queres fazer, eu ir com alguma desigência. Oh, Deus. Tu podes ir, nem que seja dos céus. Por ora, não. Eu sou pesada, e a fazer de pé em mãos próprios. Ou eu digo em amanhã, ou então, meto-me em dólar. Oh, joança. Oh, oh, querida. Eu ouvi dizer que a minha vida não quer. Eu até me custa a crer. Ele não dá-me de mulher. Não, eu vim na sede disso, com a ideia da gente. E diz que é tão juízo, que já sou velho e doido. Pois, olha, se ele é uma prova, tu consegue sempre. E verás que a ponte azul adora. E agora te veste para a cola, fazendo o que ela não faz. Eu gostava do banho aí, mas ando muito ocupada. Como é um homem do idinho, não tem tempo para nada. Se Nosso Senhor se lembrasse de o levar para o Zonjinho, talvez ele alinhasse com vocês na cidade. Se mesmo viúva em dias, não há festa que faz. Eu acho que nesses dias, o luto é com os depósitos. O pessoal não explicava, como às três apemarias, que ele também se consulava com essas padeiras. E se veste para o Brasil, que ele só julga uma briga de lute. E e esse facto é Vermelho. Não tem uma barriga, mas não sei o que acontece. Não tem uma barriga de lute. Ora! Espera que estava à espera. Deixe-me de volta a ver o namoro. Onde está a BRCA? Mas aí, a caraca é a manã, não. Então, toma uma mano ou cai, se tem ganhado, não há gringo. Olha a colher é o que está nagrinha, e a lá a vez já conheceu. É, 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 é uma de nossa prateja, que é uma mulher. Se a coisa de verdade é a caraca, mas só a colher é a luz. Estamos a cantar e a aguarda de serviço. Essa jovem é da história. Tudo cá que nós. Olha, vocês aqui umas cantigas que eu mando a fazer. Já estão a fazer as aviões, vocês vão rodar isto. Será que a gente vai saber se das quiser? E se vocês não souberem, está tudo bem. Só suba, está tudo bem. Não temos mestre, nem leva. Não é preciso mestre. A gente vai arranjar para fazer um álice? Não. Isto é só para vocês verem. A gente vai com uma coisa para a igreja. Vamos lá. E a laia de surpresa. Cá estamos novamente. Para afastar a tristeza. De volta à volta da gente. Vida alta, divertida, vale mais uma alta. Já no fim da vida, ainda volta à prova. Assim é que há de ser. Só Deus sabe até logo. Nós queremos morrer. Partar bem para a luz. Nós resolvemos brincar. Com toda a nossa radica. E nós queremos saudar. E nós queremos saudar. Com uma simples cantina. E nós queremos morrer. Vida alta, divertida, vale mais que uma nova. Já não tem a vida, ainda volta à prova. Assim é que há de ser. Só Deus sabe até logo. Nós queremos morrer. E nós queremos morrer. Cada vez mais que uma nova. Não tem a vida, ainda volta à prova. E nós queremos morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 O teu chico chamou-se sobre as praças Não havia esta abertura Para ser bela figura na mesa das nossas casas Mas isto agora é difícil O melhor para a gente Que o idoso, que é fechoso, bem suficiente Ao celebrar a pareja Vamos agarrar a montar O carnaval é equilíbrio E liberdade Brigando mais importância Ao que vemos sobre a mesa Nem sempre reina a abundância E dá certa ganância Juntando a promesa Mas isto agora é difícil O melhor para a gente Que o idoso, que é fechoso, bem suficiente Ao celebrar a pareja Vamos agarrar Para o carnaval é equilíbrio E liberdade Com toda esta melhoria Com toda esta melhoria Há eles piores no caminho Pois o idoso, que é fechoso, bem suficiente Ao celebrar a pareja Para o carnaval é equilíbrio Que o idoso, que é fechoso, bem suficiente É sempre tão desejado Um momento onde conquistou E a viola ao seu lado Quem se sente aguentado Até respira um alívio Mas isto agora é difícil E o idoso, que é fechoso, bem suficiente E o idoso, que é fechoso, bem suficiente E o idoso, que é fechoso, bem suficiente E ao celebrar a pareja Vamos agarrar a votar Com toda esta bala É equilíbrio E liberdade A moça, tu queres saber Qual é o maior mistério Está a gosto de entender A nossa terceira ideia É que esperas Já comandas É que aí estou com a mim Ao voltar a fazer comandas A enxaiar um bairro Parece umas doidinhas Quadas pelo mundo Mas elas estão muito estinhas Por que não doutas nu? Óbvio Caem nessas espadelas E dizem que são muito boas Eu conheço uma delas Comandas Só com três dentes Anda para a ir à bala Todo embalado e com o sal Diz que vai avançar a fralda Para não alagar o pão E a junha da canança Diz que tem uma grande mudança Ela vai bem e é de guiada Para não fazer mais que o dia E a roça O outro é de tal Deixa a casa se limpar E diz que não ganha a bala Deve trabalhar Essa diz que não pode Tem o coração muito fraquinho E é que não vem Tem-lhe a calma Que não entra no marinho É que eu posso avançar Com os filhos escuridos Ao que se fossem para a igreja A bala dos seus maridos E a viúva que vai em um Com de uma cantiga solta E dizem logo que este mundo Deve estar para dar volta Olha, vossa gente É filhado E um caldo de um E eu vou-me falar mal Das vidas de cada mundo Ele pensava a dizer Foi lá uma companhia A gente só queria dançar A gente como é que vai o ar E eu Parlar mal não perci Do que fez mal de volta Mas que mais injusto O achava que era melhor Escaradas Mas não possas expressar Poderiam-me de bênçãos Maria Deixa-me falar Às suas tuas ventajosas Que eu encarajo-lhes delas Com as tuas ideias Não partam de umas cadelas Balão de mal Às cancelas De muitas vidas de areia Ó velha Vai contar Já o chagas Estou no tipo E quem não pode dançar Juga que está a assustar Só com boleias ainda Fiquem vocês descansadas Para a ilha badalar Está tudo planeado Para o outro Ficam na barras Porque a gente vai e saia Não vai incomodar E se tiveres mais calvada Ainda tens todos os outros Ainda tens todos os outros Bom, muito bom, minha filha E a ponto que seja o que era E somos sentados E é-se-se Por enquanto, para bolsões Para acabar com isto Ora Vamos acabar com isto Há-nos que falta um aderí E estas servas de bris Que vão tomar venda Ainda tens todos os outros Ainda tens todos os outros Ainda tens todos os outros Que vocês estão a ver E assim nos divertimos Não há nada barriado Nós apenas aqui vimos Calar para nos dar calado Nós apenas aqui vimos Calar para nos dar calado Pode ser banalidade, mas vemos com simpatia, que não se olha a idade, para encontrar alegria, só basta ser corajoso, para enfrentar a vida, e depois brilha o idoso, da forma mais divertida, e depois brilha o idoso, da forma mais divertida. Quem canta sempre à Lisboa, diz um pouco e muito bem, por isso é que a gente canta, sempre a ser mal a ninguém, nós quisermos brincar, enquanto o céu nos convém, para fazer o lugar, de quem é do final pé, para fazer o lugar, de quem é do final pé. Obrigado. Obrigado. Na despedida, vem na saudade, e a mais sentida, na nossa idade, se aqui ponhemos a simpatia, a despedirmos até um dia. A despedida, vem na saudade, vem na saudade, e a mais sentida, na nossa idade, se aqui ponhemos a simpatia, a Deus, 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 a Deus Corríamos tal simpatia, adeus dizemos até um dia. Corríamos tal simpatia, adeus dizemos até um dia. Corríamos tal simpatia, adeus dizemos até um dia. Obrigado. 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 Obrigado.